Olha o que o Gabriel fez com o meu balão de aniversário, gente. Simplesmente estourou. Pede perdão agora. Isso não foi legal, Gabriel. Não foi legal. Olha o que ele fez, gente. Ele estourou de propósito. Pede perdão. Não, você estourou, você estragou o balão do café da manhã. E o pior que foi R$50,00 desse balão. Pede. Pera, pera. Pera. O que? Pera. Mãe, não tá fazendo graça. Alguma gracinha. Não é possível. Não, isso não é igual aqueles balões. Isso aí é baratinho, sabe? Nossa, misericórdia. Aqui!